E aí gente aqui é a Julia e aqui é o Daniel, dessa vez trazendo um quadro super especial que é o Se Morrer Passa, que fazia um tempinho que a gente não fazia e pra ficar especial a gente chegou aqui na fase da estrela Foi boa, foi boa essa, foi boa demais Que são as fases mais tensas do Super Mario World Preciso falar Diga, posso dar Nunca, pode entrar Ah, na verdade eu tinha que tirar de... mas pode começar, eu deixo Vamos lá que tem tempo, quando você explica vai lá Deixa eu te falar pra vocês, deixa eu te falar pra vocês Conta, conta-nos A segunda fase eu nunca passei na minha vida Nunca passei a segunda fase e eu jogo esse jogo pra sempre Milênios O jogo que eu mais joguei na minha vida foi o Super Mario, por isso que eu já falei até no canal que é o jogo que marcou a minha vida Que fez eu começar a gostar de videogame muito O Daniel tá extremamente concentrado, porque essa fase é satanicamente Aí bate aí que tem uma coisa de subir Opa Quase assim Vamos, vamos que vamos, é nóis Eu adoro o Super Mario, eu tô tão feliz Eu fiquei tão feliz de ter que chegar nessa fase Joguei aqui, tirando o Daniel me zoando, porque eu morria por coisa besta, os peixes satânicos, os peixes empurrados no peixe Cara, onde eu vou usar esse P aqui, mano? Na verdade, em nenhum lugar Aí soma Não serve pra nada? Não Eu nunca descobri, pelo menos Eu sempre quis só passar É, você vai passar dessa e eu vou morrer em todas e eu vou passar vergonha Porque eu falei que eu jogo muito, mas eu nunca passei na segunda e eu não vou conseguir passar agora Não pode ser Não dá Ah, eu não sei onde eu vou jogar isso aqui Solta essa piroma aí Acabei que fiquei sem nada Olha o que que eu encontrei na cagada, mano Uma subidinha Então, essa fase da estrela, cara Eu também que joguei Mario pra caramba Essa fase da estrela eu quase nunca joguei Tá difícil É muito difícil Tá, eu tô, não sei o que eu faço, cara Sobe nessa satanás Nessa satanás Nossa, ao invés de subir eu tô caindo, cara Ainda bem que tem tempo, você morre por tempo Ah, então você é essa Você tá desejando minha morte Isso aqui é o meu falecimento Meu falecimento Cara, como que sobe nessa porra, eu não lembro Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ah, bateu a cabeça Ah, não pulou alto Oh, filho da ela Que... Ah, vai ser muito zoado Vai encher o nosso saco Vai falar Seus nubes É, eles nunca jogaram o Mario na vida Cuidado, hein Por quê? Bate ali Ah, ali, ali Vocês viram Eu já tô apontando Ali dá pra... Ah, eu acho que saiu uma vida de lá Pode descer, desce Ah, posso? Não, mas não tô da vontade assim Ah, tá Tem... Tem formiga não Tem uma bicha lá embaixo O bom da peninha, cara Se você segura o B Ela... Você cai em câmera lenta, tá ligado? Você é o... Max Payne É, e já é o... Eita, quanto P, mano Qual que é, Dan? É esse aqui, ó Olha só Que veneno vício, mano Cagado Fio do Aego Falou Ah, caralho Que faz isso da puta Eu apertei... Ah, não, não apertei start, não Eu apertei, mas não... Ah, vai sem pena, sem nada Tá macho, hein, Ju Tá macho, hein Eu não tava nem me achando aqui no mês Tão pequena que eu tô Eita, caraca Então, pessoal Super Mario Ah, caí tudo já É sem dúvida O grande marco Na história dos videogames Né O... Super Nintendo A Nintendo é hoje O que é graças a Mario O mundo dos videogames É hoje o que é Graças a... A Nintendo E Mario, enfim E... A gente não podia deixar De fazer um gameplay, né Seria muito... Sei lá Ter um canal de games E nunca falar De fazer um vídeo sobre Mario Você é poser, tá ligado Né, tipo isso E a gente... Nenhum quadro melhor Do que, então O Simo repassa Já nesse mundo Amaldiçoado Que é a fase da estrela Então, acho que... Eu queria tanto... Esperamos que fique bem engraçado Já começou tenso Essa desgraça, cara Parece tão simples Vamos, vamos pular Vamos ser felizes Vamos todos Não, só que não Só que não, mano É cabuloso Puta, aquele pariu Tá difícil, hein, Ju De leve De leve Eu queria zerar isso Porque Falta só isso Pro meu Super Nintendo Lá, zerar o bagulho Porque eu queria Que os tataruguinhos Fassem com a cara do Mario Meu Deus, velho Todas as vezes Vai acontecer isso Ainda bem que tem tempo, Ju É, né Palhaço Ai É, sem a peninha Você vai penar, hein Ah, né Tô muito a trocadilho Ai, não Pega, volta, volta Cogumelo Ah, já era Puta, aquele pariu Só com você caída Nossa, Julia Tô brincando Não precisa cair Não, né Vamos que vamos Vai ser meio impossível Mano, é o mundo da estrela Tá ligado Nasceu pra ser difícil, velho Não é Não é Parece um anão Anão com açúcar, não Puta, que pariu Caraca, velho É culpa do controle É culpa do controle Se fosse o controle do Super Nintendo Eu conseguia Cheio de desculpinhas, né Eita, agora é a parte desgracenta Nossa, de primeira Só que não Puta merda, cara Cara, tá fudido Vai dar um cu Aí é sacanagem, velho Olha isso Olha isso Olha o seu, o Plata Ai, não Julia, você é muito vesgo, cara Vesgo? É, o tempo já tá acabando Vamos morrer por tempo Porque eu não peguei peninha Não vale Né, vai ser tenso Vai, calma Agora, agora Tá na terra do gelo Agora vai, agora vai, hein Aê Agora eu tô fudido O duro vai ser cair, né Cair, assim Em cima da Nossa, eu tenho uma sorte Eu vou cair em cima da bichinha Quer ver? Do lado Eita Ai, velho Eu não vou buscar peninha Porque vai demorar pra caralho Vai demorar mais do que isso Se você não pegar peninha Ah, se a gente não conseguir passar Da primeira fase É a vida É a vida, acontece Né? É difícil mesmo Faz décadas que a gente não joga Mario Né? E isso que o Daniel começou com peninha, né Pra você ver Ele tava na vantagem E eu nem tive essa chance Se eu tivesse tido, eu passava Ah, sei Nem te viu a sua habilidade Ah, vai dar o cu Tô nervosinha Tá me zoando, mano É mais fácil passar aí Quando é pequeno Opa Cadê meu cogumelo? Você me deixou ali na tela Aí ele some Ah, que maldito Começou, hein Simulado com a sua cabeça gigante Fica aí, fica aí Aí, beleza Burrice atômica Vamos lá Mais uma vez Opa Aqui Aqui Nossa, tô ficando vesga Já tomando esse dano Essa população de lá pra cá Tá doendo a minha visão Já tô com cara de Ó, fui bem agora Foi a habilidade ali A hora de ficar pulando E é nóis Vou cair por aqui Assim, ó Bem em cima dele Mais pra cá, na verdade Aê, falou Vamos ver Bom, o P eu já acertei aquela hora Então vamos lá Opa O que tem pra trás? Nada Nada? Não é pra ele Não? Não Como que você sabe? Ó, bate nesse P do cinza e no outro P Agora, vai, bate, 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 bate Vai que vai acabar o tempo Corre, corre Ele vai atacar Não, ele vai atacar isso mesmo Ah, tinha que ter tentado matar É, tem que passar Eu tô sem apenas Muita burrice Ai, controle do fogo Quase Gente do céu Gente do céu A gente ainda tá na primeira Caraca, velho É muito difícil E a gente nem tá bêbado, mano Não Nos outros a gente não tinha desculpa A gente tá farando a de uma bebedeira, na verdade Mas tudo bem, isso não é o caso Então Então não acontece Vai, meu filho E Hoje é feriado Hoje é dia 1º de maio Nós estamos gravando esse vídeo Nós estamos aproveitando, na verdade Pra gravar vários vídeos em sequência Pra Porque Talvez a gente vai ter que Dar um tempo E pra não parar De lançar vídeo A gente tá deixando bastante Bastante vídeo Vai deixar bastante vídeo acumulado É, porque a gente tá chegando numa parte tensa da faculdade Tem toda Todos os problemas aí Então A gente não quer parar de De postar os vídeos É óbvio, né Afinal Além de ser muito divertido A gente não quer deixar vocês na mão Muito obrigado a todos que nos acompanham Esperamos que vocês Aproveitem nossos vídeos Só lembrando que toda Quarta E domingo Sai vídeo novo Finalmente, cheguei aqui Então Se vocês Não receberem o feed Do YouTube Podem saber que Quarta e domingo Vai ter vídeo Podem acessar lá Que vai ter vídeo novo Ah Mas Isso que eu ia falar Tem tempo, Julia Puta, véi Vai tomar no cu Meu Deus, véi Tá difícil, cara Meu Deus Meu coração Deu raiva agora Então E por favor Mostrem os vídeos Para os amigos De vocês também Também é super importante Para que a gente possa crescer Sempre mais Tô com vergonha, véi A gente não vai conseguir passar Dessa pirulha Sem a pena Vai ser difícil mesmo Sem a pena Sem o capeta Meu Deus, véi Sem direção Daniel, vai na ponta Eu sei como faz Então faz Você não tava ainda Vamos lá Pula na Lote musical Pula na outra Pula na outra Ah, habilidade Ah, habilidade Burrice Ah, mas eu peguei as morais agora Agora ficou fácil, mano Parece esse bagulho Tá no gelo Pelo amor de Deus Né, Luiz Menino escorregadio Quanto tempo a gente tem Pra chegar aqui Pra pegar aquela vida Que sai do cano, né Sei lá Dez segundos Por aí Mano Uma coisa é essa aí, velho É Vamos lá Tem que ser rápido O negócio aqui Passa que eu não vou passar Chega aí Ah Vem cá, vem cá, vem cá Vai que o tempo tá acabando É nóis, mano É nóis, mano Passou já Uh Nossa, sai daqui, mano Sai daqui Dá esse cogumelo aqui Volta pra trás E é nóis Ah, não acredito Pega Yes Pronto Nunca mais vou passar Depois de um milhão de tentativas A primeira fase do Mundo Estrela Foi pra conta Imagina se eles jogassem aquele Mario satânico lá Do zoado Nossa Os mods Ah, não Pelo amor de Jesus Ah, velho Eu não vou conseguir Vamos lá Segunda fase, hein Vamos ver como que vai ser Vamos fazer algumas tentativas É Mas não vai passar Ah, já começou bem Ah Ah, velho Puta que pariu Foi ótimo Tá escorregando Nossa, velho Você perdeu o cogumelo que eu peguei na fase anterior Ah, você perdeu a peninha que você começou E daí? E daí? Ah, o cara vai ficar só me observando Só me observando Eita Olha a coisa de julho Estilingada ali, você viu? Passar direto do maluco Né Vamos lá Ah, pisa no P Pisa na barata Pisa na barata Eu tinha certeza que era esse balãozinho Ah, sobe, filho de Deus Ah, eu que controlo É verdade Nossa, olha o naipe Olha como ele fica bonito Mais um balãozinho pra nós Agora não tem mais tão cedo na sua vida Ah, pá É É tenso, mano Por isso que eu nunca passei Cara, sabe o que que dá pra vir nessa fase aí? De Yoshi azul, velho Se vier de Yoshi azul fica mais fácil Verdade, né? Tem umas... Tem tartaruga perto? Ah Caraca, o que que o desespero não faz? No mesmo lugar Eu morri No mesmo lugar No mesmo buraco, mano Eu vou enfiar Sendo no buraco desse, filha da puta Meu Deus, Júlio Que raiva, velho Que menina mais brava Que vergonha Vergonha do que, mano? De ser ruim Não cai não, mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Baba rala Nossa Ou você vai pegar o balão mesmo? O balão é mais pra frente Ah, é verdade O balão é nesse aqui, ó Quase que eu não consigo É, eu tô vendo Eita Ai, porra Eu achei que era duas, mano Sério? Eu sabia que era três Por que que você não me falou? Ah, porque senão eu não jogo Filha da puta Chegamos nas vinte vidas, cara A gente tava com vinte e sete Quando nós começamos o quadro Ah, não, cara É de propósito, né, cara Só pode ser É, eu vou embora Eu não vou chegar no primeiro balão Eu vou tentar mais uma vez E eu mais uma Se eu não... Se eu não... Nossa senhora O que aconteceu, Vim? Vamos lá Por que que eu não consigo fazer isso? Eu vou, eu vou na fé Na fé do... Cara, velho Que raiva, mano Chora não, Ju Tô chorando Pega o balão Sobe Nossa Cara, dá um frio na barriga Dá um frio no buraco Dá a impressão que ele não vai conseguir Eita Para de tacar essa bola aí Ah, mano É, se fudeu Não vai dar tempo Vem, vem Nossa, tem um... Caraca Alguma coisa bateu na minha cabeça Ele não pulou pra cima Tá ligado Nossa Vem, eu tenho que passar É maldição já Deu uma maldição isso aqui Então, pessoal Essa é a última tentativa Chegamos só na segunda fase Mas é porque é bem difícil Se vocês... Me rendeu Pode ir, vai mais uma Eu preciso chegar Eu preciso chegar no balão Vai mais uma Enquanto eu converso com o pessoal Então, se vocês gostaram de ver O nosso desespero A nossa nubice na fase da estrela Não deixe de dar aquele gostei Não deixe de dar aquele gostei pra gente E adicionar os vídeos aos favoritos Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal Mostra o vídeo para os amigos de vocês Pra quem sabe assim Eles também se inscreverem E assim a gente conseguir Expandir o canal cada vez mais Seria ótimo Eita lá, mano É a parte tensa agora Aí, foi Só que não Esse nhoque, filho da puta Nhoque E se vocês quiserem ver mais vídeos Deixem nos comentários Tentem passar na segunda fase Tentem passar bêbados Sei lá, usem a imaginação Ensina pra mim Como que passa na segunda fase E é isso aí Esperamos que tenham gostado Do nosso vídeo especial de Mário E não mais Um beijo E aí, gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que tá aparecendo aí do lado E ser feliz E não se esqueça de nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos Na sua página inicial do Youtube Até mais E aí